Bom, agora uma sugestão para as ceias de fim de ano. Você sabia que é possível utilizar nos dias de hoje as comidas que apareciam à mesa nos tempos da Bíblia? Pão e peixe, cordeiro e vinho, frutas secas e mel. Por trás dessas delícias existe uma tradição de milhares de anos. Veja em litos e verdades da alimentação. Frutas, vinho, carnes. Quem vê esta mesa imagina que ela faz parte de uma ceia dos dias atuais. Mas tudo isso é tradição desde os tempos da Bíblia. Muitos alimentos consumidos na época de Cristo podem ser encontrados no mercado central, por exemplo, tâmaras, damasco. Nós temos também o próprio pão sírio, que é muito semelhante ao pão fabricado naquele tempo. E, enfim, vários outros alimentos, como a carne do carneiro ou do cordeiro, que ainda é consumida aqui no Brasil. O peixe, especialmente a tilápia, que é o peixe típico do Mar da Galileia. Essa era a base da alimentação da época e não apenas nas festividades. Algumas frutas que consumimos basicamente nas festas de fim de ano, como a romã, por exemplo, eram um hábito do ano inteiro. O doce dos alimentos vinha do mel. A gente tem diversos minerais nele, que fazem dele melhor que o açúcar, que estão de nutrientes. E ele também tem ali antibactericida, então é importante para prevenir gripes, resfriados e algumas infecções. Muitos desses alimentos permanecem até hoje nas nossas mesas. Mas o conceito de fartura mudou bastante com o passar dos séculos. É que antigamente não existia tanta variedade e nem tanta quantidade. A comida era consumida com a mão. Não havia garfo e faca, por exemplo. Mas existiam utensílios para cozinhar e manusear os alimentos, como esta peça bastante curiosa. Isso aqui é uma peça de 3.400 anos. Ou seja, ela foi confeccionada na época que o povo de Israel estava saindo do Egito e entrando em Canaã. De um lado ficava o mel, do outro o leite de cabra. Misturavam o leite de cabra. Ah, porque tem essa ligação aqui, né? Tem a ligação aqui no meio. E fazendo assim misturavam. E misturavam. E aqui você tinha uma bebida muito agradável. Os utensílios eram feitos de barro e pedra. Os judeus faziam muitos utensílios domésticos de pedra, por causa da purificação. Um alimento apreciado há milhares de anos. Ele não faltava na mesa de nenhuma família dos tempos bíblicos. Aquilo que nós chamamos de arroz com feijão poderia ser traduzido nos tempos bíblicos como o pão. Eles faziam pão todos os dias. O pão estava presente em todas as refeições. O pão sempre teve o simbolismo de reunir as pessoas, dividirem e compartilhar. O pão mais tradicional da região era esse pão baixinho, achatado, que não fermenta muito, chamado pita. Aqui no Brasil, também é conhecido como pão sírio e aparece nos restaurantes árabes. Também é o pão usado no sanduíche do tipo Beirute. Tradicional no passado, tradicional também nos tempos de hoje em Israel. Você acha em qualquer esquina, em qualquer lugar você encontra. Qualquer comércio. E todos os almoços você entra no restaurante, vem as saladinhas e vem a pita. Se não tiver pita, não tem almoço. O chefe Jarbastriga mostra como é simples fazer. Farinha, açúcar, um pouco de fermento. Nem sempre os hebreus usavam o fermento nos pães. O fermento era um símbolo judaico de pecado. Nós não temos as origens exatas desse porquê, dessa simbologia entre fermento e pecado. Mas os hebreus, eles os evitavam ter um pão fermentado em sua casa, especialmente em situações de festa religiosa. O pão pita sem fermento é conhecido como ázimo. Ele é consumido na Páscoa judaica. Esse pão é um pão feito somente com farinha e água e ele não sofre fermentação. Então ele é um pão mais baixinho. É tipo um pão folha. Para dar liga na massa, o chefe Jarbast usa água morna. Eu estou deixando o sal um pouco por último, justamente para o fermento fazer a ação dele. Depois é deixar descansar por 20 minutos. O chefe separa a massa em pequenas bolinhas. Cada uma será um pão pita. A temperatura do forno é fundamental. São 300 graus por 5 minutos. A temperatura é muito importante porque ela faz com que a pita estufe. Está pronto o autêntico pão pita. Eles comiam sempre esse pão com um creme de leite batido, que ficaria tipo um iogurte ou uma coalhada. A coalhada seca é outro prato tradicional da Terra Santa. A coalhada existe registro de 9 mil anos. Ela tem um simbolismo muito grande, porque ela também passava para as pessoas e passa hoje o quê? Ela tem frescor, ela passa também energia, porque é um alimento totalmente saudável. Ela é rica em gordura e também a gente tem ali probióticos. Então ela vai ser importante para o funcionamento intestinal. E esse aqui é o mais tradicional, né? O mais tradicional. É simples, você passa aqui na coalhada seca e come. O vinho... como testemunha de uma história de amor. Então o vinho sempre acompanha as boas memórias, as boas lembranças de vocês. Isso, inclusive as taças que estão aqui foram compradas quando nós nos casamos. Ela acompanha há 13 anos. Para este casal, celebração completa tem que ter vinho. Aquela bebida que realmente remete à felicidade, à alegria, né? Não é uma bebida para você beber e cair numa fossa, cair numa tristeza. Não vale isso para o vinho. E tem sido sempre assim. Brindemos a nossa felicidade e ao futuro do Egito. Há um novo tempo de glória. O vinho tinto era a bebida mais consumida por faraós e hebreus. Você está fazendo a coisa certa. Mas é bom esclarecer que nem todos os historiadores estão de acordo que o vinho sempre era alcoólico. A uva só dá uma vez por ano. No Oriente Médio é pelo mês de setembro. Então, se a uva só dá uma vez por ano, como é que eles produziriam vinho não alcoólico toda a época do ano? Eles faziam vinho a partir de uva passa ou por outros processos que o vinho não ficava fermentado. Ele é chamado em hebraico de teirosh. Esse vinho era dado para as crianças. Era um suco de uva a partir de uvas passas. O vinho hoje é uma bebida alcoólica feita da fermentação de uvas. O vinho tinto tem resveratrol, um nutriente que está na casca e na semente da uva e que ajuda a proteger o coração. Mas de onde vem essa associação do vinho com celebrações? O vinho servia tanto para a parte de remédio, para os médicos contemporâneos que nós conhecemos hoje como os homeopatas, como também para a comemoração em festas. Então você vai ver isso citado em Bíblia em casamento. Na casa de Alessandro e Edmeia, o cardápio da ceia ainda está em aberto. Mas vinho não vai faltar. As oliveiras fazem parte da paisagem da Terra Santa há milhares de anos. De acordo com os estudiosos, essas árvores tiveram origem na Ásia Menor, onde hoje está a Síria e Israel. Por isso as azeitonas, frutos da oliveira e o azeite, continuam muito presentes na culinária da região. O azeite é feito da prensagem das azeitonas. Então logo que a azeitona é colhida, é feita a prensagem e dessa prensagem sai o óleo. E esse óleo é o azeite. O azeite já foi conhecido como ouro líquido. Tanto o azeite quanto a azeitona, eles são ricos em uma gordura chamada ômega 9. Então eles ajudam a prevenir doenças cardiovasculares. É preciso cuidado com o consumo exagerado das azeitonas em conserva. A conserva, a gente tem muito sódio, então pessoas em controle de pressão arterial precisam tomar cuidado. O azeite não tem contraindicação, mas é importante evitar o aquecimento dele em altas temperaturas. O azeite enquecido em temperaturas muito altas, ele pode se transformar num óleo prejudicial à saúde. As frutas fazem parte das ceias do presente e do passado. Mas atenção, na Terra Santa são mais comuns aquelas que crescem em terrenos sem tanta água. Os damascos e as tâmaras tinham lugar garantido à mesa. Esse bolo de tâmaras é uma delícia. Apesar de calóricas, as frutas secas são fonte de vitaminas e minerais. A tâmara é rica em ferro e magnésio. O magnésio é um mineral que a deficiência dele está relacionada muito com dores de cabeça e alterações de humor. Já o damasco tem beta-caroteno, antioxidante importante para a saúde dos olhos, da pele e na prevenção de alguns tipos de câncer. Outra fruta muito comum nas ceias do passado e de hoje é o figo. As fibras presentes no figo são fibras que ajudam a controlar o colesterol, ajudam a controlar a glicemia. Fruta que demorou, mas caiu nas graças da Suellen. Quando minha mãe comia tudo, eu achava meio estranho. Aí depois que eu provei que eu vi que era docinha, tudo, eu gostei. Por aqui, sucesso mesmo faz a romã. A fruta está no cardápio e nas superstições de fim de ano. Coloco na carteira uma sementinha. É a fruta que traz prosperidade, né? E é a de Natal, ano novo, toda a família já coloca na mesa. A romã também é símbolo de fartura quando o assunto é saúde. A gente encontra a vitamina C, vitamina C antioxidante. A dica da Suellen é misturar romã no suco de morango. Pra mim ficou uma delícia. O peixe não é o alimento mais tradicional nas ceias de fim de ano. Mas tem gente que não abre mão do prato. Como o animal só se movimenta pra frente, algumas pessoas acham que ele traz sorte, prosperidade e fertilidade. E além disso, é um animal que tem uma alta capacidade reprodutiva. O hábito de comer peixe no fim de ano vem desde as festas na Terra Santa. Mas por um motivo bem diferente. É que naquela época, as cidades eram construídas às margens de rios e lagos. Tudo para facilitar o acesso à água doce. Logo, a pesca virou a forma mais comum e barata de ter proteína nas refeições. O peixe podia também ser consumido em alguns rincões fora do local de água, porque eles colocavam o peixe no sal, levavam até ali e comiam aquele peixe salgado, como o bacalhau que nós conhecemos. Em termos nutricionais, os peixes são fontes de vitaminas. O ômega 3, por exemplo. Então, consumir o peixe ajuda a controlar as doenças cardiovasculares e também ajuda a melhorar a inflamação do corpo. A carne de cordeiro não é muito popular no Brasil. Portugal come esse cordeiro como a gente come bife de boi, hoje aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Mas na casa da Selma, todo Natal ou celebração especial, o show é dele. Ou melhor, dela. A Selma, que é culinarista, prepara um pernil de cordeiro para a família. O cordeiro é um mamífero da família das ovelhas. São animais de até um ano de idade. Nos tempos bíblicos, era tradição consumir carne vermelha apenas em comemorações. E eu estou aqui esfregando alho para a carne começar a pegar sabor. Tragam para mim, por favor. Naquela época, a carne era um alimento raro. Israel é um território 78% feito de desertos. Então, eles não tinham grandes pastagens para ter grandes produções de gado leiteiro. Às vezes, eles tinham algumas ovelhas, alguns carneiros, mas não dava para matar o animal. Então, por incrível que pareça, a carne vermelha era consumida por uma família normal judaica uma, duas, três vezes por ano. E não mais do que isso. Hum, que cheirinho delicioso é esse? Na casa da Selma, a tradição de fazer cordeiro só em ocasiões especiais permanece. Isso porque assar um cordeiro dá trabalho. A carne tem que ficar de molho nos temperos, ou seja, marinando, por 12 horas. Em seguida, são mais três horas e meia de forno. Chegou o cordeiro! Depois de pronto, não tem erro. O cordeiro da Selma faz o maior sucesso com a família. Pão, pita, coalhada, frutas, mel e vinho. Apesar de familiarizada com o cardápio, Larissa Maciel viveu uma realidade bem mais humilde durante as gravações de Os Dez Mandamentos. Na pele de Miriam, a irmã de Moisés na trama, a atriz encarou muitos desafios. Confie em Deus, minha irmã. Foi um trabalho cansativo e que demandou muita energia. Então, saber que foi um sucesso e receber isso de volta é muito bom. Já inserir os alimentos do povo hebreu no cardápio não foi sacrifício algum. Eu gosto de tudo, na verdade. Eu adoro a coalhada, o pão, o figo, a azeitona, as tâmaras damascos, a romã. São coisas que a gente usa lá em casa. Principalmente nas festas de fim de ano, época em que Larissa faz questão de reunir toda a família. É tão importante isso, né? Essa relação do alimento com a família, do preparar o alimento para a família, de ser um momento de encontro, de união, de troca. O papo está bom, mas que tal experimentar um pão pitá quentinho? A chefe Vivian Arif explica que, segundo a tradição mantida até os dias de hoje, esses alimentos são comidos com as mãos. Usava-se o pão para você pegar as coisas, então você poderia molhar aqui, por exemplo, no cordeiro, pegar um pedaço de cordeiro com esses três dedos. Será que a Larissa vai dispensar os talheres? Para comer o pãozinho dá para ser com a mão, por exemplo. Mas com uma ressalva. Essa coisa dos três dedos, para mim, já é um pouco mais complicada. Talvez eu use um pouco mais do que três dedos. Dá uma colhadinha. Gostoso. Delícia. Pietra! Larissa não para, terminou de gravar os Dez Mandamentos e já emendou os trabalhos em Bela Aventura, onde vive Lucy, uma personagem envolvida em mistérios. Algumas caravanas já movimentam as trilhas. Agora ela está de férias e vai poder curtir um pouco mais a família. Exatamente. Até daqui a pouquinho, porque daqui a pouquinho a gente está com saudade, né? Daqui a pouquinho a gente recomeça. Para saber mais sobre os mitos e verdades da alimentação, acesse r7.com barra Domingo Espetacular. E aí E aí